Música Boa tarde gente, que alegria estarmos aqui com vocês E você já sabe, a hora da verdade é a sua hora É a hora que o SBT disponibiliza pra você Você literalmente colocar a boca no trombone Aquela autoridade que não te ouve Aqui ela vai ouvir Aquela empresa que tá ali passando a perna Aqui ela vai te respeitar, viu? E ó, vamos colocar aqui antes de chamar a gente a matéria Coloca aqui a telinha, tá? Das nossas redes sociais As redes sociais, o pessoal mandar a sua mensagem Fazer sua denúncia Fica tranquilo que aqui nós respeitamos vocês E o seu sigilo se for necessário, viu? E não esquece a sua PROCON também Põe a sua PROCON aí Atendimento gratuito Nós não fazemos processos Nós somos o seu braço, a sua mão Pra tentar resolver aquele problema, né? Problema como aconteceu com a nossa amiga Olha só o golpe que ela entrou do empréstimo E o pior que a empresa, ela tá com medo, tá? A consumidora tá com medo Porque ela lidou com bandidos Bandidos Inclusive eles usaram, eles usam um nome parecido Com o de uma empresa séria Olha que absurdo, gente Vocês vão ver a matéria, vocês vão ver o VT Olha o que essa nossa amiga consumidora Passou na mão desses picaretas Roda a matéria Foram os juros mais baixos Que atraíram essa mulher Que não quer ser identificada A procurar uma financiadora O que me atraiu mesmo foi os juros A taxa de juros que são bem menor É 1,35 É a empresa que tá com juros mais baixos É essa empresa fantasma Só que aí eu só fiz e não fiz Depois que eles entraram em contrato comigo Um consultor Aí ele falou que ia mandar o contrato Que eu preenchi e mandava de volta E foi o que eu fiz Nisso que eu mandei de volta Eles falaram que eu tinha que fazer um depósito Que era gasto com o contrato Nisso que eu fiz Foi tudo certo Ele falou que o chefe dele Ia entrar em contato comigo E nisso o chefe entrou em contrato Fez tudo Só que na hora que tava financiando Acabando o financiamento O meu CPF não deu certo Ele falou que eu tinha que fazer um depósito Pra fazer a liberação Que o dinheiro ia pro estado E depois eu ia receber de volta A mulher diz que concordou com os pagamentos E transferiu na conta bancária da empresa Quase mil e quinhentos reais Segundo constava no contrato A vítima poderia sacar o dinheiro Depois de quarenta minutos Mas não foi isso que aconteceu Ele mandava e eu fazia Mandava e eu fazia Aí chegando no final Que eles falaram que caiu mais dinheiro Que o dinheiro tava Na conta não tava liberado Que eu tinha que fazer esse depósito Foi que realmente Eu caí em si Aí eu procurei A equipe do advogado do povo E ele me orientou a fazer a ocorrência Foi tudo pela via WhatsApp Eles me mandaram um contrato Eu assinei Eu enviei pra ele Foi tudo via WhatsApp Para o advogado Além do dinheiro perdido A preocupação também deve ser Com os documentos pessoais Que agora a financiadora tem acesso O fato da empresa Ter os dados pessoais da pessoa É preocupante Porque eles podem simplesmente Usando esses dados pessoais Estarem praticando outros golpes Com outras pessoas Tivemos até um caso Parecido de uma consumidora Que foi pedido Os dados pessoais dela Ela ofereceu os dados pessoais Passou pra empresa E a empresa começou a praticar Os golpes rotineiramente Usando os dados pessoais dela O que o doutor Tales falou Tem tudo a ver mesmo É este o caminho Só que eu quero chamar a atenção Para alguns pontos aqui importantes Primeira coisa Vocês viram que todo golpe Ele vem precedido De uma grande oferta De uma grande vantagem Então primeira coisa Seja o preço do produto Seja o juro muito baixo Cuidado Já é um indício Que tem alguma coisa errada Tem um ditado dos antigos Que diz que quando a esmola É muito grande Até o santo desconfia Tem um outro ditado Eu adoro falar de ditados aqui Não está que nem tumé Tem que ver pra crer Tá certo? Então gente Primeiro ponto A oferta é boa demais Desconfie Segundo ponto gente Está em dúvida Está cismado Está desconfiado Esquece a internet Esquece Vai no tete a tete Eu não sou contra Comércio eletrônico Ao contrário Eu penso que ele facilita A nossa vida Realmente Baixa o preço Dos produtos Mas tratar negócio Gente Comprar e vender carro Casa Fazer empréstimo Isso não é pra internet A internet é um caminho Pra você buscar as melhores propostas Mas na hora de acertar Na hora de fazer isso aqui Renatão Fecha aqui no martelo Na hora de Bater o martelo Você vai bater o martelo No tete a tete Olhando Não vai nessa linha não E picareta Bandido Vagabundo Quando quer aplicar golpe Faz o golpe bem feito Eles mandam o contrato Gente Eles usam Inclusive Eu não vou falar o nome Porque O trambique Eles usam Eles tiram só A letra M No final De uma financeira Muito conhecida E respeitada E eu fiquei em dúvida Será que eu falo Ou não falo Mas se eu falar Gente Infelizmente Eu vou acabar prejudicando Uma financeira seríssima Que tem nome De um animal exótico Da África Certo Um animal exótico Pra nós Mas muito comum Na África Tá Então eu vou preservar Porque eu não quero atrapalhar Essa empresa que é séria Então é o mesmo nome Menos a letra M Sabe gente É triste Então quando você procura Na internet Você jogar o nome Aparece a empresa séria E eles vão lá E tiram a letra M Agora vocês entenderam bem O que esses vagabundos fizeram Esses picaretas fizeram Eles mandaram o contrato Pra ela E disseram pra ela Antecipar um valor Que era pra melhorar o score Sabe aquela encrenca Que eu pego no pé Que eu falei Que se alguém tivesse Eu falei Que ia ficar até pelado No programa Se aparecer alguém Que o cadastro positivo Ajudou Então É o tal do cadastro positivo Eles falaram Que se ela depositasse Não lembra se ia 800 ou 900 reais Que eles iriam Melhorar o score dela Ela vai lá Na boa fé E deposita o dinheiro Primeiro golpe Depois disseram Pra ela Simularam Mandaram uma TED TED é aquele negócio Comprovante Transferência bancária Do dinheiro Mandaram pra ela Eu vi Não sei se a gente Colocou na reportagem Tem como colocar Porque eu vi isso aí Antes de fazer a matéria Eu chequei tudo Falei com ela Por telefone Falei com ela Por telefone Então eles mandaram O documento Mostrando Pra que o dinheiro Entrou na conta dela Mas que houve um erro De conversão de moeda E que ela tinha Que devolver um X E ela Na maior Boa fé do mundo Foi lá E devolveu esse X Então gente Vamos lá Vamos repetir Os cuidados aqui então Primeiro Oferta muito boa Desconfie Negócios De grande valor Não faça Pela internet Vai no olho No olho Que a chance De você ver Ser vagabundo É mais fácil Vagabundo Não costuma aparecer Tá certo E a terceira parte Gente Não deposite Dinheiro nenhum Antecipado Isso não existe Não existe Dinheiro antecipado Pra nada E melhorar o score Gente Melhorar o score Isso aí é uma coisa Que não existe Se alguém te oferecer Esse tipo de assessoria Liga pra mim Liga pra mim Se alguém te oferecer Acessoria Pra melhorar teu score O seu score Sério Por isso que eu falo Que você ia dar zebra Eu já tinha previsto Esse negócio de cadastro positivo Isso não ia prestar Eu já tinha previsto Tá Isso não existe Manda aqui pra gente Que a gente vai olhar Agora infelizmente O contrato O contrato da senhora lá Infelizmente Serve pra nada 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 Então É um golpe Bem feito Agora é o seguinte Doutor Polícia Polícia Vamos prender Prende Prende que eu vou trazer aqui Eu quero pular matéria aqui Vamos começar a prender Esses golpistas Gente Prende um Dois Três Pra gente poder mostrar Eu tô de saco Cheio Não tem WhatsApp aí de povo Gente pra colocar Não tem nem WhatsApp Então tá Vamos pro intervalo Vai e volta Rapidão Vamos lá Estamos de volta E você já sabe Anunciar aqui na Hora da Verdade É sinal de respeito Credibilidade Com você Consumidor Aqui só entra lojas E empresas De primeira linha E falando em primeira linha Tá lá o nosso amigo Zé Columbo E toda a sua equipe Que tá aqui Com mais essas ofertas Espetaculares Aqui a gente mata a cobra E mostra o pau Roda o VT É isso aí Jean Boa tarde pra você Boa tarde a todos Os seus telespectadores Estamos aqui ó Finalizando a Semana do Brasil Com ofertas imperdíveis Aqui na Móveis Colômbia Confira aqui comigo Esse maravilhoso estofado Ó Olha só É retrátil Olha aqui Dois assentos Retrátil É reclinável Olha que maravilha Todos os encostos reclinam Com várias posições Pra você se deliciar Olha esse estofado Tá De dois mil setecentos e dezenove Por apenas Mil trezentos e cinquenta e nove reais E nessa oferta Você pode pagar Nesse produto Dez parcelas De cento e trinta e cinco reais E noventa centavos Tem mais ofertas pra você Olha aqui Essa mesinha maravilhosa De duzentos e quarenta e oito Por cento e vinte e quatro reais Olha aqui ó Cento e vinte e quatro reais Apenas Essa mesa linda Maravilhosa Tem a outra ali também De centro Também sai pelo mesmo preço Hein A Móveis Colúmbia Não para com as suas ofertas Grandes ofertas Em salas de jantar Muitas ofertas Em dormitórios Muitas ofertas Em colchões Olha E tem homes também Homes Lindos Maravilhosos Pra você mobiliar A sua casa E tudo Em até Dez pagamentos Sem acréscimo É aqui na Móveis Colúmbia Lembrando você Você paga em dez pagamentos Em até dez pagamentos Com as parcelas A partir de cento e cinquenta reais Vai mobiliar sua casa? Venha para Móveis Colúmbia Agora é com você Jean E aí eu assino embaixo E é legal você comparar os preços Porque as ofertas são de verdade mesmo Tem no desconto mesmo Não é aquela jogadinha de preço alto Pra dar desconto grande não Aqui a gente checa viu Que a coisa funciona Por falar em a coisa funciona gente Nós vamos agora lá para a Satuba Tá Por quê? Olha o que aconteceu Com essa consumidora Uma querida nossa de lá Ela tem que comprar um shampoo Que é para tratamento Não é questão de vaidade não E olha o que a Priscila Nossa excepcional repórter de Arasatuba Encontrou Era um shampoo Era algo de necessidade De repente foi puxando O fio do novelo Olha o tamanho do problema Que a consumidora entrou Graças ao shampoo Roda a matéria Bem vinda a casa da dona Valdira Dona Valdira é uma oradora aqui de Arasatuba E é uma mulher vaidosa Que gosta de se arrumar Aí um dia Ela decidiu Vou comprar um shampoo Shampoo Custava cem reais Não tinha esse dinheiro O que a Valdira fez? Foi no banco dela Solistar aquele empréstimo Que a gente faz Quando tá precisando Apertadinho Que já sai um empréstimo Já pré-aprovado Pra comprar um shampoo De cem reais Ué Que shampoo caro não? Mas tem um motivo Né dona Valdira Dona Valdira Por que que a senhora Pediu um empréstimo De cem reais Pra comprar um shampoo? Porque eu tenho Tipo de um valor persa No cabelo E eu não posso ficar Sem usar esse shampoo Esse shampoo é Dicado pelo médico Aí a dona Valdira Foi no banco Opa Cem reais de empréstimo Só que acho que ela Nem conseguiu pegar o dinheiro Porque levou um susto Porque não pegou o dinheiro Mas ficou sabendo de outra coisa O que que foi? Ficou sabendo de outra coisa Fiquei sabendo Que tinha um banco Que tava com um seguro de vida Meu de sessenta e três mil reais Sem contrato Não tem contrato Só bateu lá Não tem o nome Dos meus herdeiros Que é meus filhos Só tem meu nome Meu CPF O nome de um telefone Que eles colocaram lá Que eu ligo Fala com o telefone Não existe Aí chamaram a nós Pra fazer um acordo Foi eu e meu advogado Que eu contratei Um advogado particular Chegou lá De sessenta e três mil E queria me oferecer Setecentos e cinquenta reais Peraí, calma Calma, volta tudo Valdira Puxa o freio de mão A senhora estava lá Em frente Ao terminal eletrônico E descobriu Que no seu nome Tinha um contrato Um plano de seguro de vida No valor de sessenta e três mil reais A senhora solicitou esse plano? Não Nunca Porque a representante do banco Da representante desse banco Estava lá Que é a advogada deles No dia que eu fui lá e fui olhar Aí o juiz pediu o contrato original Ela falou que não tem Bom Primeira coisa Primeira coisa Eu sempre disse isso Durante a minha modesta E esforçada carreira E falo e desafio Quem disser que eu Não estou dizendo a realidade Ó Mulher Idoso E pobre É sempre mal atendido 90% das vezes Que entra Numa agência bancária Numa agência de carro Se é idoso Se é mulher Ou se é pobre Não está bem vestido Nunca é dada atenção Todo mundo faz Que nem ela Olha para a telinha do computador E começa Sabe No descaso Aí sabe o que acontece Lá vai a pessoa Ter que cuidar De um monte De problema E atrás de advogado Olha o tamanho Do transfer Então fica aqui O meu registro Que eu penso Inclusive gente Saibam disso Se você é mal atendido Se você é mal atendido Não lhe dão atenção Primeira coisa As redes sociais estão aí Foi mal atendido Usa mesmo a rede social Critica mesmo Se você realmente foi mal atendido Não te deram atenção Dê o nome Endereço Porque se nós consumidores Cidadãos Começarmos a denunciar Esse tipo de empresa A rede social tem força Mais ainda Essa telinha aqui Porque essa telinha Nunca vai acabar A televisão Gente Aqui você tem certeza O que é exibido Aqui é checado Muitas vezes Você vê fake news Notícia falsa Mentiras Calúnias Nas redes sociais Mas aqui é checado O SBT é sério Tá Então fica esse meu registro aqui E eu quero motivar vocês A denunciarem mesmo Denuncia pra gente também Quando for sério Vai pra rede social Agora vamos lá Olha a situação Primeira coisa Estamos diante de um caso De falsidade ideológica O que que é isso? Falsidade ideológica Falsificação de documentos Entra ali na lista Do 171 pra frente Ali ó No código penal É crime É crime Eu costumo sempre dizer gente Que a chance que o cidadão Tenha de resolver um problema desse É partir pra área criminal Porque muitas vezes Não tem medo Eles não tem medo gente Os golpistas Não tem medo De processo civil E muitas vezes A empresa também Não tá nem aí Porque às vezes Não tem nada no nome Não tem um gato Pra puxar pro rabo Um pardal Pra dar água Mas na hora Que você mexe Na questão criminal Delegacia Aí a coisa complica Então Aqui é um caso típico Ela tá bem assessorada Ela tem um bom escritório De advocacia Representando ela Mas uma coisa Não exclui a outra Ela pode buscar As indenizações Mas tem que abrir Um inquérito Pedir a abertura De um inquérito Por meio De um boletim De ocorrência Pra que investigue Quem falsificou Esses documentos Isso é muito Muito importante Mas é claro Aqui na hora da verdade A gente nunca deixa De dar as dicas Orientações E uma dica Importantíssima Que eu quero passar Pra vocês aí de casa Você Ou o idoso Ou o sobrinho O neto Ou o filho Tá Cheque os extratos De empréstimos Não esqueça Atenção Cheque os extratos Dos empréstimos Porque Eu estou Cansado Calejado De pegar empréstimo Falso De pegar débitos Como é o caso dela Não autorizados De seguro Empréstimo Também fraudulento Porque gente Infelizmente Em privacidade Dos nossos documentos A pessoa Eu vou exagerar aqui Mas não estou longe Da verdade não A pessoa acabou de aposentar Ela nem saiu Do INSS Ela pisou Pisou na calça Já começa 0800 Oferecendo empréstimo Não sei o que Não sei o que Quer dizer Os nossos dados O sigilo nosso Não serve pra nada Pra nada 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 Quando vocês Vêm alguém reclamando De quebra de sigilo bancário Telefônico E a gente fala assim Né Nessas operações É da Lava Jato A gente fala Ah Tem que se ferrar mesmo É bandido Tem que quebrar mesmo o sigilo Mas tá aí ó A regra A impunidade Vai pra todo mundo Então se quebra Sigilo bancário Às vezes Ilegalmente Pra operações sérias De Polícia Federal Ministério Público Mas também quebra o nosso sigilo Bancário Fiscal Aí ó Na própria Previdência Quantos casos a gente já passou Até aqui Então os nossos dados Gente Infelizmente no país Que nós vivemos hoje Acabou 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 Sabem tudo da vida da gente Divulgam o que querem Fala o que querem E aí Vamos ter que parar De construir creche Escola E fazer Fórum Vamos parar de contratar Médicos Vamos contratar Juiz Porque Vai virar tudo isso aí Justiça Justiça E justiça Bem Ela tá bem acompanhada Mas o caminho A dica mais importante Que eu já deixo pra vocês aqui Confira Os extratos Então serve de lição hoje Acabou o programa hoje Na hora da verdade Já vamos Vamos olhar o extrato Passa pra alguém Às vezes o vô O avó O tio A tia Não enxerga bem Não tá legal Pega lá Vamos olhar gente Às vezes você descobre Cada barbaridade E quem descobrir Manda pra mim Viu Por falar em descobrir Eu vou cobrir Tá Quero lembrar vocês Que amanhã Sexta-feira É dia do jane loco É dia de sorteio Do nosso boné Manda lá Manda sua 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 perguntinha Escreve sempre no final Quero ganhar o boné Mas não esquece De dizer a cidade E o bairro Eu gosto sempre De divulgar a cidade O bairro aqui Tá bom Não esquece O boné é chique Pra caramba Se eu fosse vender Eu acho que apurava Uns 50 cruzeiras Aqui nesse boné Porque a onça é bonita O giano é bonito não Mas a onça Vai lá pra você Bom Agora quero trazer aqui Um caso resolvido Fiquei muito feliz Dona Selma Dona Selma Cristina Do Jardim Campo Belo Eu lembro do chazinho dela Boa tarde Dona Selma Tudo bem? Boa tarde Como é que vai? Eu agora estou bem Estou sabendo que o chá Que a senhora comprou Aquele chazinho caro Ele chegou? Chegou Chegou Estou ouvindo Não tem problema E está fazendo efeito O tal chá A senhora não precisava Emagrecer Mas está emagrecendo? Não sei dar os anos Efeitos do Jardim Campo Esperar um mês Olha que a senhora A senhora não entendeu A proposta O negócio é a senhora Emagrece Porque a senhora Primeira a senhora Passa o nervoso Aí emagrece com o nervoso O chá é só pra acalmar depois A senhora não tinha entendido O negócio? Está resolvido Graças a vocês aí Toda a equipe do SBT Todos os esforçados Produtores Cinegrafistas aqui A paz de Deus E até amanhã Que amanhã tem sorteio Do nosso boné Da hora da verdade O Jean Inloco O Jean Inloco amanhã Tem rua inacabada Aqui em Rio Preto Paz de Deus Muito obrigado Tchau 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 Tchau